Esse é o Alexandre Borges, esse beat é muito bom Eu não sei o que essa menina fez, no chadelo eu confesso, viciei Todo dia é dia de replay, olha eu botando nela outra vez Ela fica de 4 LPNP, eu botei, catuquei, machuquei Ela fica de 4 LPNP, eu botei, catuquei, machuquei Ela pediu, tapa na cara, eu dei, ela foi a melhor que eu peguei Ela pediu, tapa na cara, eu dei, ela foi a melhor que eu peguei Olha só, olha só Tava com uma ratibra, bona no zap, falando várias safadezas Arrastei ela pra base, na hora do fight veio de lerdeza Aí eu fiz uma pergunta, com toda a delicadeza O DJ fez uma pergunta, com toda a delicadeza Quer que eu apaga a luz, ou vá mamar de luz acesa? Quer que eu apaga a luz, se decide vai pra mim Oi, quer que eu apaga a luz, ou vá mamar de luz acesa? Quer que eu apaga a luz, sabe o porquê? Esse é o Alexandre Borges, esse beat é muito bom Eu não sei o que essa menina fez No chadelo eu confesso, viciei Todo dia é dia de replay Olha eu botando nela outra vez Ela fica de 4 LPNP, eu botei, catuquei, machuquei Ela fica de 4 LPNP, vai Eu botei, catuquei, machuquei Ela pediu, tapa na cara, eu dei, ela foi a melhor que eu peguei Ela pediu, tapa na cara, eu dei, vem Ela foi a melhor que eu peguei Olha só, olha só Tava com uma ratibra, bonna no zap, falando várias safadezas Arrastei ela pra base, na hora do fight veio de lerdeza Aí eu fiz uma pergunta, com toda a delicadeza O DJ fez uma pergunta, com toda a delicadeza O que é que eu apaga a luz, eu vou mamar de luz acesa O que é que eu apaga a luz, eu vou mamar de luz acesa O que é que eu apaga a luz, sabe o porquê?